Agora, outra pessoa que tem muito também impacto na minha vida, de muitos anos também, pensando em morrer pela quando, meu amigo, irmão de fé, camarada, Marcos Soares, meu charade. Uma salva de palmas, Marcos Soares! O que é o Marcão? Mais uma salva de palmas. O Marcos, você podia fazer aquele convite lá, parece que vai ter um negócio aí, quer aproveitar? Quer aproveitar e vender o peixe? Fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, eu quero falar da satisfação de dividir esse palco com pessoas tão brilhantes que já se apresentaram. É algo muito gostoso de ver a nossa comunidade com tantos talentos, né? Segundo, que eu quero fazer um convite aos que estão aqui. E esse maluco aqui, chamado Marco, também, resolveu dar uma canja para mim. Então, nós vamos fazer um quinto encontro de música. Os Marcos e mais alguns amigos. Vou marcar bastante. Vai ser uma marcação. Vai. Quase. Quase. Dia 30 de outubro, uma quarta-feira, nós vamos fazer uma apresentação de músicas brasileiras. E algumas não tão brasileiras, mas músicas que talvez todos gostem. E quero convidar a todos. Todos aqueles que gostarem e que puderem. Será um prazer recebê-los aqui no dia 30 de outubro, uma quarta-feira. Beleza. E o que você vai cantar para a gente agora, querido? Eu vou cantar My Way. E essa música, eu já contei, ela tem uma história interessante. que apesar de nós acharmos que ela é americana, inglesa, de Paul Anka, o autor. Paul Anka é o tradutor dela de uma música francesa. E não precisa falar o sucesso que ela fez ao longo de todo o tempo que nós já temos aí de ouvida com Frank Sinatra, ela é o despreze e outros danos. Eu vou ousar cantá-la também. E agora, o fim está chegando, e o fim está chegando, e o fim está chegando. E agora, o fim está chegando, e o fim está chegando, e o fim está chegando. E agora, o fim está chegando, e o fim está chegando. E agora, o fim está chegando, e o fim está chegando, e o fim está chegando. E agora, o fim está chegando, e o fim está chegando. E agora, o fim está chegando, e o fim está chegando. E agora, 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 o fim está chegando.